M.T. Réboles A gravadora de sucesso Alisson CDs Você vai embora, minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava E vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta E vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar E quando você vai embora Minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente se amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava E vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta E vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem meu coração Vem, me dá tesão devagar Sub-Rosso falando de amor Tá legal não? Daquele jeito